Tem uma coisa que nossos adversários não contavam, é que nós estávamos em promoção. Escolha um deputado federal e leve um casal federal, que ninguém estava pensando que Robertinha ia ficar fora dessa campanha. Mas o que eles não contavam, era que depois da liquidação, a gente ia por queima geral do estoque. E aí encontrou a família Roma e tem a reunida. E agora é todo mundo Roma, é Babá Roma, é Solange de Roma, é Ana Paula Roma, é Luiz Galvão Roma, é Anderson Roma, é Elmi Roma. É tudo, Rosalvinho Roma, e todo mundo aqui é Roma, não é? Portanto, a minha gratidão a todos vocês que estão hoje aqui conosco, nessa reta final de campanha, dessa longa caminhada. Não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de fato com muitos percalços, com muita dificuldade. E eu muitas vezes senti muito medo, senti muita angústia nessa caminhada, mas sempre estive com o coração muito confiante. Medo de frustrar as expectativas, medo da cruz e das expectativas que estavam sobre meus ombros, medo de não dar conta e não corresponder a cada um de vocês, talvez até não representá-los à altura. Mas lhe confesso que cada um de vocês, com sua palavra, com seu estímulo, com seu encorajamento, me fez chegar aqui, Bruno, de pé e com toda coragem para a gente colocar essa atenção para perder!